Sinto um cigarro Envergonhado estou-me a sentir Posso estar farto, mas fico por aqui Há quem queira pôr-me em cima de um altar Há quem diga que sou a sorte e o azar Ando louco, tão louco, louco por ti Fico louco, tão louco, fora de mim São raros os casos em que eu não tenha de me cruzar Solamos segredos, por vezes dão o que falar Bebe-se um copo, um convite para jantar Solta-me à vista, esse teu rebelde olhar Estou louco, tão louco, louco por ti Fico louco, tão louco, fora de mim Sorriso nos lábios Tenta-me seduzir Fico nervoso Fico louco, tão louco, fora de mim Estou louco, tão louco, louco por ti Fico louco, tão louco, fora de mim Estou louco, tão louco, fora de mim Estou louco, tão louco, fora de mim Fico louco, tão louco, tão louco, fora de mim Fico louco, tão louco, fora de mim